Olá caros ouvintes, nós vamos falar agora sobre os elementos da ação ou elementos da demanda. Desde já uma pequena advertência, quando nós estamos falando em elementos da ação, nós estamos considerando a ação não como aquele poder geral incondicionado de provocar o judiciário, esse poder é indistinto que todos nós temos de forma uniforme. Nós estamos nos referindo à aquela ação que foi concretamente exercida, ou seja, a demanda que foi proposta. Ali que nós identificamos os elementos da ação ou elementos da demanda. E eles são três. Partes, causa de pedir e pedido. Vamos lá. Partes. As partes são autor e réu, demandante e demandado, seriam o autor, aquele que está pedindo uma tutela jurisdicional. O réu é em face de quem se pede uma tutela jurisdicional. Já a causa de pedir é o motivo pelo qual eu estou vindo ao judiciário pleitear algo. É a causa do meu pedido. Vejamos a seguinte situação. Imagine eu estou propondo uma ação de despejo. Estou propondo uma ação de despejo por quê? Bom, em primeiro lugar, porque existe um contrato de locação. Em segundo lugar, porque ocorreu alguma situação que a lei configura como típica para possibilitar o pedido de despejo. Então, por exemplo, uma infração ao contrato de locação, ou falta de pagamento. Tudo isso vai compor o conjunto de fatos que vão perfazer a chamada causa de pedir. Na causa de pedir, nós devemos indicar os fatos e os fundamentos jurídicos. Mas notem bem, a gente tem que indicar tudo isso, mas o juiz está vinculado apenas aos fatos. Porque nós estamos tratando aqui, aqui no direito brasileiro, nós adotamos a teoria da substanciação, pela qual o importante na causa de pedir efetivamente são os fatos. Ou seja, nada impede que o juiz, com base nos mesmos fatos, dê uma outra configuração jurídica, uma outra qualificativa jurídica para esses fatos. E, por fim, o pedido. Com relação ao pedido, nós temos que observar dois aspectos. O pedido tem um aspecto imediato, que é o chamado pedido imediato, que é um determinado provimento jurisdicional. E tem o chamado pedido mediato, que é o bem da vida que eu estou tentando obter através da minha ida ao judiciário. Então, por exemplo, se eu estou cobrando uma dívida, qual que é o meu pedido? Meu pedido imediato é um provimento condenatório. Meu pedido imediato é aquele valor em direito, em dinheiro. Aquele valor em dinheiro que é o bem da vida que eu pretendo obter. Essa parte relativa ao pedido, ela é bastante detalhada no código. Então, tem uma série de disposições acerca do pedido. Então, um pedido, em primeiro lugar, tem que ser certo e determinado. Então, eu tenho que dizer exatamente o que eu quero e a quantidade daquilo que eu quero. O pedido, em princípio, portanto, não pode ser genérico, salvo hipóteses estritas em lei. Eu tenho regulamentação acerca da acumulação de pedidos. Eu posso ter uma acumulação simples. Eu quero vários pedidos, todos eles. Eu posso ter uma acumulação alternativa. Eu quero um pedido ou outro, qualquer um deles. Ou posso ter uma acumulação subsidiária. Eu quero algo em particular. Mas, caso não seja possível obter algo subsidiariamente, que me dê outra coisa. Tudo isso relativo ao pedido. E há várias outras exposições relativas ao pedido no código. Mas, voltando à ideia genérica de elementos da ação, a gente tem que perceber, tem mente claramente, de que nós estamos falando de algo que tem repercussão prática muito direta. Que repercussão prática que nós estamos falando? Ah, litispendência, coisa julgada. Por exemplo, pelos elementos da demanda que eu posso identificar, se existe já uma outra demanda proposta, uma mesma demanda proposta com base naqueles mesmos elementos e que ainda está em andamento. Litispendência. Ou posso perceber que existe já uma demanda, essa demanda já foi proposta anteriormente e que já foi julgada em definitivo, portanto, coisa julgada. Posso identificar também a figura da conexão. Na conexão, nós vamos ter o quê? As demandas não são iguais, mas são próximas. E o fato de haver essa proximidade, ou pela mesma causa de pedir, ou mesmo pedido, nós vamos poder ter o quê? Reunião das demandas para julgamento conjunto. E, finalmente, um ponto essencial que eu gostaria de destacar é que a fixação dos elementos da demanda tem uma estreita ligação com o princípio da congruência. O juiz está adstrito àquilo que foi demandado. Ele não pode dar mais do que foi pedido, não pode dar coisa diversa do que foi pedida e também não pode julgar com base em fatos que não compõem a causa de pedir. Tudo isso é detalhado no livro Teoria Geral do Processo Contemporâneo, no capítulo da ação. Agradeço a atenção. Agradeço a atenção.